Ele tá pegando faca, cara. Ele tá pegando faca. Participante da Grande Conquista comete agressão com uma faca, gente. Vamos conferir. Para quem está acompanhando aí, gente, a Grande Conquista da Record, gente. Muitas coisas estão acontecendo e dessa vez passou dos limites. Isto por quê, gente? Um participante... Ricardo Costa, gente, ex-integrante da banda Polegar, deixou o reality, a Grande Conquista, na manhã de hoje. Segundo as informações, gente, a Record confirmou que o participante pegou uma faca após a discussão com Fábio Cotijo e devido, gente, a isto, ele foi expulso imediatamente. Depois de uma discussão durante a madrugada, o participante Ricardo Costa foi expulso. Ele se desentendeu com Fábio Cotijo e foi buscar uma faca na cozinha. Por colocar em risco a integridade dos vileiros, Ricardo deixa a competição e relatou a emissora aí, gente. Anteriormente, né, gente, a equipe do cantor relatou nas redes sociais, foi desclassificado após pegar, né, gente, essa faca na cozinha para rasgar as roupas do Fábio. Então, gente, ele se pronunciou nas redes sociais dizendo assim, abre aspas, vamos lá, Ricardo foi desclassificado do programa. Depois daquela cena da cueca, ele, como vingança, queria rasgar a roupa do Fábio. E foi buscar uma faca. A produção preferiu desclassificá-lo. Essa versão que eu tenho no programa à noite vai passar as imagens para esclarecer melhor, gente. O que aconteceu aí, né, gente, para quem não sabe é que Ricardo e Fábio, gente, desbrigaram. A discussão ocorreu após o Fábio, ex-marido de Jenny Miranda, jogar uma sunga vermelha molhada em Ricardo. A peça seria do ex-polegar, que teria deixado na cama. O cantor xingou o influenciador e depois, segundo a sua própria equipe, foi buscar a faca. A equipe de Ricardo, a gente diz que o erro do ex-polegar foi não verbalizar o motivo de pegar essa faca, né. A gente não falou o que ele queria fazer com isso. Então, muitos participantes ficaram com medo dele fazer algo perigoso ali, né, gente. Então, ele queria usar a faca para cortar as roupas aí, gente, do seu colega de confinamento. E vocês, pessoal, o que acharam disso? A gente foi justo aí a expulsão desse participante? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui. E assim que surgirem mais informações sobre isso, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Beijo grande e até o próximo vídeo.